Queres ou queres é um trocadilho, mas tirando da forma do trocadilho, há aqui uma mensagem muito importante que nós queremos passar ao mercado, que é a vontade e o não desistir. Muitas vezes existe uma decalagem entre dizer que queremos, mas depois realmente querermos, ou seja, estarmos disponíveis para fazer tudo aquilo que implica de facto termos um trabalho que sobressai pela sua qualidade. E o que nós gostávamos este ano com este tema era provocar um bocadinho esta reflexão sobre resiliência e sobre não desistir de um objetivo de querer fazer bom trabalho. Pode dizer-se que foi com resiliência que a Semana Criativa de Lisboa regressou ao Beato Innovation District, ao palco assumiram os vencedores do 26º Festival do Clube da Criatividade de Portugal e entre os destaques da edição esteve a estante dos 75.800 euros, uma campanha da usina para a IKEA distinguida com o grande prémio CCP. O cartaz recordava um número que ficou na memória de todos. 75.800 euros em dinheiro. Eu acho que há algumas tendências que são saudáveis, acho que há um compromisso cada vez maior com marcas comerciais que têm noção do impacto que têm na sociedade e que usam o poder que têm através da marca e da comunicação para abrir uma conversa ou para apoiar uma conversa que é necessária e que é útil. Acho que há um ressurgimento do humor. Cada vez mais marcas também percebem que o único caminho não são só apoiar causas. Também há espaço cada vez mais para sermos engraçados, distrairmos, entretermos, sem haver propriamente uma agenda social por trás. Tendências identificadas nos trabalhos desta edição e também abordadas durante o ciclo de exposições e conferências. A comunidade criativa foi convidada a refletir sobre temas tão distintos como o humor na publicidade, a igualdade de género no mercado ou o papel dos criativos na construção de um mundo mais sustentável. At Creatives for Climate, we've been building a movement of industry professionals and agencies that are willing to step up and take climate action. So, from an individual perspective, committing to collaborate with others, upskilling and anti-greenwashing, and most importantly, divesting your talent from big polluters like fossil fuels is the first and most important step to take, to send a signal to industry that the creative powers and the persuasive powers of creativity will not be used to build the social license of major polluters. And from an agency perspective, it's literally doing the same. It's committing to not use your creativity as an agency to build the social license of major polluters. You can't really create anything anymore without it ending up on social media. An out-of-home post, an example I shared in my talk here, an out-of-home billboard in New York took over the internet. It was Jeremy Allen White, and the content just spread all over the internet. Social is where everything is actually taken to the next degree. It definitely starts with knowing who your brand is, making sure that you have a tone of voice that is authentic and unique to the brand, but also understanding who your audience is, and then creating experiences that are really dialed in to what your audience cares about. That creates meaningful engagement and meaningful content that's really going to break through.